Coisas que me ajudaram a superar a minha crise dos 40 anos. Sabe o que me ajudou mesmo de verdade a superar minhas crises? As minhas crises é ótimo, porque eu tenho várias crises mesmo, né? Cada, vamos lá, cada 10 anos a Silvia marca uma crise. Mas essa crise dos 40, o que realmente me ajudou a superar ela foi sair de grupinhos aonde eram tóxicos. Sair de lugares aonde diziam que eram sororidade, mas na verdade eram boas, enfoderadas. Porque chegavam num determinado momento, ficavam falando de forma tóxica de outras mulheres. Aí ela começou a falar, não sei o que, não sei o que lá, eu sei quem que fala as coisas, improvando. E ela começou a jogar direitinho, sabe? Me ajudou a superar a minha crise dos 40, olhar realmente pra mim que eu estou num processo de envelhecimento. E que sim, vai ter coisas que eu vou estar chata pra caramba. E que sim, vai ter ciclos na minha menstruação. Que eu vou estar mais chuchuca. E que sim, eu vou ter situações aonde eu vou estar mais fogosa pro meu marido. E tem dia que eu não vou estar. E que sim, eu estou mais envelhecida e que eu tenho rugas. E que sim, eu parei de me comparar. Mas muitas mulheres não vão pra esse lugar de olhar pra si mesmas. Elas ficam naquele questionamento e não saem naquele limbo da crise. Crise de idade é uma culpa pra quem é jovem. A gente que é velha, a gente não tem mais crise de idade. Que tudo que tinha que dar merda, já deu. Então o que eu fiz nesse processo pra superar a minha crise? Eu me isolei. Me isolei de que forma? Eu fui olhar pra minha história. Eu fui olhar porque era possível. Eu vi principalmente, eu olhei pras pessoas que estão ao meu redor que ganham de verdade. As pessoas que no final do dia, me dão aquelas boas bufetadas na cara. E dizem assim, acorda que a vida não é essa. Acorda que você precisa fazer isso. Acorda que mesmo que tenha um dia que você vai ter que estar cansada, você vai ter que trabalhar. Tá a semana toda. Não foi fazer a unha, não foi fazer o cabelo. Tá pensando o quê? Acorda, vai fazer terapia. Vai fazer alguma coisa pra fazer. Essas verdades, elas me ajudaram a superar. Me ajudou a superar, a me aproximar de pessoas que realmente eram de verdade. Comecei a fazer um detox na minha rede social. Comecei a deixar de seguir um monte de gente que me fazia mal. Comecei a perceber um monte de gente que tava só se aproximando de mim por interesse. Eu devo estar no mesmo processo que você. Olhei também várias panelinhas, me afastei de várias panelinhas. Sabe essa panelinha que você participa? Pois é, é a mesma que te cozinha quando você sai de perto. E aí sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a voltar pra um olhar de potencialidade para mim. E aí comecei a revisitar muitas coisas aonde eu não tinha visto. Comecei a potencializar cada vez mais outros projetos, processos também. Estavam parados lá na gaveta. Porque eu percebi. Sabe o que eu tava querendo? Eu tava querendo ainda, mesmo aos 40, pasmem, uma amiguinha, a aceitação, a inclusão. E cada vez mais que eu ficava nesse lugar de querer o que tava me colocando ali com relação do outro, eu me afastava de mim mesmo. Me afastava do que fazia sentido pra mim, da minha história. E se eu ver você é psicóloga, mas você faz terapia? Faço terapia na veia também. Mas isso não quer dizer que a cada envelhecer, que a cada processo, esse problema ou a situação, ela não será atualizada. Porque são novos desafios. Com o avançar do envelhecimento, a gente vai ficando muito mais próximo, né? Com relação aos desafios da vida. Questão de saúde, que a gente vai olhando. Coisas que você não tinha antes, que você tá começando a ver agora. E aí você vai dizendo assim, caramba, eu não tinha esse problema de coluna, né? Caramba, eu não tinha esse problema de endometriose, né? Ainda descobri, vou fazer um outro vídeo sobre endometriose também, que descobri ao longo desse processo. Passei por várias situações aonde fiquei mausaça. É veieira. É tudo negócio da idade. Negócio de véio mesmo. Mas nessa crise mesmo dos 40, eu fui olhar pra minha história. Você começa a ressignificar muita coisa. E eu, nesse processo dos 40, ressignifiquei que sim, estou envelhecendo. Que sim, eu vou ter limitação. Que sim, os meus pileques. Porra, que falar dos pileques, né? Hoje, se eu tomar um fogo num sábado, domingo, eu tô em coma. Na segunda-feira, eu ainda acordo com aquele gosto de sapato molhado na boca ainda. Ainda meio na, como diz assim, num banzaço. Então, vai ter diferença, sim, nesse meu pileque. Só que, será que, quando você tá com essa limitação, você tem essa responsabilidade de assumir pra você? Ou você continua mentindo pra você, achando que você vai conseguir performar quando você performava como nova? Você tá aqui no hashtag Sil sem filtro. Toda vez eu trago uma temática aqui, abro essa câmera e vou falando o que que eu acho. Qual o meu ponto de vista. Meu nome é Silvia Vasconcelos, eu sou psicóloga clínica. E trago aqui essas orientações da rede social pra falar sobre relacionamento de psicologia clínica e psicologia do consumo. Se você gostou, sei que todo mundo fala isso, mas eu tenho que falar, né? Curte, compartilha aqui pra mim, é importante aqui do outro lado. Beijo. Tchau, tchau.